hora das delícias aqui da pane de nani e gente a pane de nani vou dizer pra vocês a fé tem uma criatividade e uma boa vontade ilimitadas porque agora você sabe o que que tem aqui na pane de nani essa delícia que a fé tá trazendo que é o nosso pastel de rodoviária né pastel de rodoviária aqui ó gente a gente respeita o distanciamento social e eu vou mostrar pra vocês como é que esse pastel por dentro tirei a minha máscara mandei todo mundo se afastar porque é uma covardia pra me botar esses pastéis aqui eu não poder comer né olha aqui gente o quanto eles são sequinhos não eles são maravilhosos mas eu vou abrir aqui para mostrar para vocês esse aqui é o pastel de carne olhem o recheio vou teclar que comer sinto muito e não é um espetáculo e ele simplesmente maravilhoso sequinho a massa super crocante o guisadinho temperado na medida certa e e esse aqui ó é de carne eu não vou abrir todos claro porque eu não vou conseguir comer três tenho de queijo e tenho de frango e esses pastéis aqui você pode encomendar para receber na sua casa eles assim ó morninhos seja para o almoço seja para um lanche ou para a noite e é impressionante como esses pastéis de rodoviária eles têm um sabor de infância não é eu acho que para todo mundo ele resgata alguma memória efetiva e na casa da minha mãe ela fazia pastéis assim todo domingo todo domingo então sempre me traz lembranças muito boas e eles são muito mas muito gostosos aqui na pane de nani além dos pastéis a gente compra pães bem fresquinhos feitos na hora eles chegam bem morrinhos na casa da gente as pizzas que são maravilhosas os doces as cucas enfim tudo aqui é bom se eu for fazer uma lista aqui para vocês eu não vou parar de fazer o programa não vou terminar essa matéria nunca mas a pane de nani entrega na sua casa ou então você pode vir buscar aqui na 24 de outubro antes de chegar na toque stock tá é bem antes da toque stock ela só não está aberta ao público porque não tem espaço para distanciamento social o problema é o espaço físico e a pane de nani cumprir rigorosamente todas as medidas